Conversando com Marcos Marcionilo, professor na Oficina de Preparação de Textos, Livros Físicos e Digitais. Professor Marcos Marcionilo, Oficina, o que essa palavra sugere para os interessados em dar esse passo mais avançado na preparação de textos? Ela tem um sentido de evolução da ideia dos cursos que eu venho levando com alunas e alunos na LabPub. Depois de ter feito algumas edições do curso Preparação e Revisão de Textos, a Prática Fundamentada, foi se impondo a necessidade de a gente abrir espaço para tratar das fases de edição de texto de um modo mais concreto, trabalhando diretamente nos textos. Então, decidimos fazer, oferecer essa oficina de preparação de textos, onde o falatório todo vai ficar meio de lado e nós vamos cair direto na matéria dos textos, concentrados na fase de preparação, que é aquela fase em que, como diz o nosso filósofo André Argolo, uma coisa é o texto, outra é o livro, e o momento em que essa transformação se dá é essencialmente na preparação de textos como passo editorial específico. Então, nós catamos esse passo editorial específico e vamos nos concentrar nele, dada a sua importância para o campo da edição como um todo. Quem é revisor, quem é revisora, quem é editor, editora, quem trabalha com texto de forma geral, só se beneficia com esse trabalho mais profundo de preparação? Sem dúvida, porque há muita necessidade de a gente especialmente afinar o instrumento para saber em que medida você pode fazer a transformação do texto em livro. E é na preparação que, essencialmente, isso acontece. Há muita dúvida a respeito de o que fazer, até onde ir. E essa dúvida precisa ser resolvida diante do texto, porque cada projeto tem exigências e necessidades específicas. Então, nós esperamos encontrar aí, nessas 30 vagas que estão reservadas, não mais que isso, porque se pretende também fazer esse trabalho muito próximo com cada uma, com cada um. A intenção é fazer esse trabalho pessoal em busca desse ponto, a partir do qual você diz, agora eu posso fazer preparação de texto com maior segurança. Com mais dúvidas, certamente, porque a dúvida alimenta a inquietação e a riqueza no trabalho. mas com referenciais a respeito de onde ir, de onde incidir, de onde cortar, de onde aumentar, porque esse é o ritmo de quem faz preparação. E o povo vai trabalhar, né? Tem que aprender fazendo. O povo vai trabalhar, o que é, inclusive, um desafio para mim, que, nos cursos anteriores, tenho a preocupação de fundamentar com uma certa teoria, com a apresentação de muitos casos. E aí, como o curso tem um tempo limitado, o exercício, praticamente, acaba ficando restrito a poucas ocasiões. E, dessa vez, não. Foi excelente a ideia dos Andrés da LabPub, André Castro e André Argolo, de a gente fazer uma oficina. Um pouco à semelhança de um curso que já havia na escola, chamado Real Job. Mas, dessa vez, nós vamos fazer no registro de oficina mesmo, quando a prática será a ordem do curso. Ele está todo voltado para a gente fazer preparação ao vivo o tempo todo. Além dos exercícios feitos presencialmente, nós estamos planejando aquilo que estamos batizando de exercício de final de curso. Aí, sim, alunas e alunos farão uma preparação delimitada individualmente e receberão um feedback do professor para o seu trabalho individual. O resto do curso será feito nesse registro coletivo, quando dúvidas servirão para o esclarecimento de todos os presentes em sala.